Já tem um tempo que o movimento no açougue no mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, não é mais o mesmo. O culpado é o preço da carne vermelha que tem afastado a clientela. O bife, antes da pandemia, eu vendia 17 reais, está 38. Bife de coxa mole e patinho, só para você ter uma ideia. Por aqui, miúdos de boi, porco e frango têm saído mais. Mas a ave também está mais cara. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, entre dezembro a maio de 2022, o frango oscila de preço. Mas no último mês, registrou um aumento do quilo em mais de 3%. No mesmo período, o ovo, que é a principal proteína da cesta básica, só acumula alta, chegando a mais um reajuste de 0,76% em maio. A alta é reflexo dos custos na cadeia de produção, segundo a Federação da Agricultura do Amazonas. Uma alta forte no custo dos insumos para a produção das duas carnes. Segundo, é uma forte pressão de compra de carne bovina e de frango por outros mercados, principalmente a China. O terceiro fator também é o aumento dos combustíveis. Embora inflacionada, a proteína de aves deve ser a mais consumida no mundo até o fim desta década. A projeção é da Organização de Desenvolvimento Econômico. Durante muito tempo, o porco ocupou a liderança da alimentação, mas acabou perdendo espaço por diversos fatores, entre eles hábitos saudáveis e religião. É que o porco é vedado na alimentação judaica e islâmica, a que mais cresce no planeta. Por isso, segundo o estudo, em 2030, as aves devem representar 41% de todo o consumo em relação aos suínos, bovinos e ovinos. Os peixes não entram na conta. O consumo de todas as carnes vai aumentar em 14% nos próximos oito anos, puxado pelo crescimento da população. Mas nesse cenário, o frango se destaca pela maior expansão. No quilômetro 3 da BR-174, a fazenda de ovos, há mais de 30 anos no mercado amazonense, vem ampliando a operação gradativamente. Em 2015, eram 430 mil ovos produzidos por dia. Hoje, com mais gente contratada, são 800 mil unidades diariamente. Procura aumentou, porque além de ser um produto acessível, nutricionalmente é um produto completo. O ovo hoje pode-se dizer que, depois do leite materno, hoje é o produto mais nutritivo, de melhor qualidade para o ser humano. O ovo hoje pode-se dizer que, depois do leite materno, hoje é o produto mais nutritivo, de melhor qualidade para o ser humano. O ovo hoje pode-se dizer que, depois do leite materno, hoje é o produto mais nutritivo, de melhor qualidade para o ser humano.